Agora é a vez de você virar pra máquina e falar É a minha vez de bater em você Exato, vai morre, morre Morre, não, quase que passa, não pode deixar passar Não cara, eu tô bem pra caramba Um milhão de pontos, não, tem menos de 200 E aí galera, tudo certo? A gente tá aqui em mais um episódio Dos herdeiros de Flappy Bird Exatamente os jogos que se inspiraram no Flappy Bird Pra inundar a sua Google Play A sua App Store Com porcaria, cara Então a gente vai ver mais jogos hoje A pedido de todo mundo Aliás, uma pessoa só que quis Mais episódios dessa série Foi a menina que escreveu nos comentários, jogou um vídeo meu Tá aqui pra você, tá? E todo mundo vai ser obrigado a ver também Acompanhe Vamos lá galera, o primeiro jogo aqui É o Flappy Smart, não tem nada na tela Essa é a apresentação dele É tudo que você precisa, é o seguinte Ah não, tem sim, tem uma, se prepare É o seguinte, nesse jogo aqui É a hora da vingança, cara É aquela hora em que você deixa de ser o pássaro E passa a ser o cano Exatamente no Flappy Smart O objetivo é você matar esses porcaria que ficando É você se vingar do computador Você aí que se sentiu mal Porque seu porcaria de pássaro só ficava batendo nas coisas Agora é a vez de você virar pra máquina e falar É a minha vez de bater em você Exato, vai morre, morre Morre, não, quase que passa, não pode deixar passar Nó cara, eu tô bem pra caramba Um milhão de pontos, não, tem menos de 200 Mas eu tô feliz porque é muito pra mim É o seguinte, a gente vai apertando a cabeça dos caras E a gente vai não deixando eles passar Simples assim, se alguém bater no canto Volta pro fim da fila, exatamente E agora a gente vai Será que se eu ficar apertando assim funciona? Ou seu passarinho porcaria Ou seu passarinho porcaria Oh, ninguém vai passar Ninguém vai passar Eu não estou olhando Eu não estou olhando Oh, perdi, droga, droga Esse daqui galera É um jogo um pouco mais elaborado O nome dele é Flappy Golf Exatamente o que o nome tá sugerindo Olha aqui Ah, eu já passei do primeiro mundo E tirei estrelas douradas de ouro em primeiro lugar Que é a melhor que tem em todas as provas Exatamente, eu precisava mostrar essa parte do jogo Não, mas eu consegui Ouro em todas Vamos agora pro segundo mundo É o seguinte galera Nesse jogo Você tem a quantidade De vezes que você tem que apertar Pra conseguir uma determinada pontuação Droga, errei, errei, errei Errei Pra conseguir uma determinada pontuação E seu objetivo Consegui nove? Oh, é nove, é ouro E seu objetivo É levar a sua Flap Bola Até o final Exatamente Cara, sensacional que eu consegui nove É o seguinte Se eu conseguisse nove ali Era ouro Aqui, o ouro é sete Droga, não dá pra ver pra onde eu tô indo Eu esqueci pra onde eu tô indo Eu fiz em oito Isso não é bom Não, eu errei É pra ir até o final É pra ir até o final Vamos lá Um, dois Três Quatro Cinco Seis É aqui É aqui É aqui Vai lá garoto Sai que é sua bolinha Vai 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 Seis Peraí Peraí Eu posso fazer até sete Então eu posso dar mais um Mais um pra conseguir o ouro Vai 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 Prata tá bom né Prata tá bom Prata tá muito bom Mais uma Essa pelo menos tem dez Cara Essa pelo menos tem dez Dez é um número bom Não, não cai na areia Não, não cai na Bundo Sete Não cai Não cai na areia não Oito Nove Dez Dez Cê tá na areia né Cê tá na areia Três Quatro Cinco Seis Sete 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 Tá Eu tenho direito a três Um Dois Três Peguei velocidade Vai Cê tá na areia Cê tá na areia Cinco Sete Oito 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 Vai 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 Eu acho que é ouro Eu acho que é ouro Leon, primeiro lugar Valeu, campeão Tapinha nas costas Obrigado É o seguinte, galera Essa daqui é a categoria De jogos que não deveriam existir Deixa eu explicar Você lembra do 2048 Você lembra do Flappy Bird Esse é o tema dessa série Tá Que que acontece Junta os dois num jogo só Esse daqui É o Flappy 48 O que que você tem que fazer Eu não tô zoando Isso é um jogo Isso é um jogo Alguém desenvolveu isso daqui Eu tenho uma ideia sensacional Vamos fazer Flappy Bird No quadrado do 2048 E vamos, tipo Colocar os pontos Que droga Isso é difícil, caramba Vamos colocar os pontos Igual no 2048 E alguém na App Store Revisou esse jogo Alguém pegou O app do cara E falou Vou dar uma olhada Pra ver se eu aprovo Falou É, isso é um jogo Isso definitivamente é um jogo Isso é algo Isso existe Eu vou colocar na App Store E vocês estão vendo agora Flappy 2048 E é difícil Porque você não pode deixar o quadrado Sair totalmente do mapa Nem na parte de cima Nem na parte de baixo Então em te... Consegui Em teoria Você tem chão em cima E chão embaixo, cara Isso é complicado Droga Droga E você vê vários números Passando, cara Ó Número 1 Não tem nem número 1 No 2048 É tudo múltiplo de 2 Aquele negócio Caramba E eu por acaso Estou morrendo nos múltiplos de 2 Peraí Vamos lá 1 2 Cara Até onde vai a mente humana Eu não consigo compreender Morri no 3 Já não foi múltiplo de 2 Pelo menos o que eu aprendi na escola, tá? Como é que você sabe Se alguma coisa é múltiplo de 2? Se for pra A Ó Cara, sensacional É divisível Eu não lembro mais matemática, tá? Desculpa Faz muito tempo que eu estudei esse negócio Eu fiz humanos na faculdade Não tem como eu lembrar de tudo Então é isso aí, galera Essa foi pra você aqui Mais uma... Ah, droga Errei Eu tô falando Eu tô errando Peraí Pode ser 20 Esse foi mais um episódio Dos Herdeiros do Flappy Bird Pra você Eu espero que vocês estejam gostando da série Se você curtiu Largue aí um joinha Faça isso pra ajudar a divulgar esse vídeo Eu tenho direito a mais um clique E se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda Mas não saia Sem avaliar esse vídeo E deixa nos comentários Se você quiser ver mais episódios Dos Herdeiros do Flappy Bird Eu acho que isso é 20 Eu acho que isso é ouro Mais uma vez Então é isso, galera Até a próxima Tchau Oi Eu sou a cabra do mal Eu sou a cabra do... Uau Cadê as cabras? Quero caimonde Caimonde Caramba Pronto Chove tudo Chove cabra Eu sou a cabra do mal Eu sou a cabra do mal